Fala aí rapaziada, o João aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e vamos lá de meta classes para o COD Warzone aí A gente sabe que tá acabando a Season, temos apenas aí 21 dias Provavelmente a gente não vai ter nada de novidade, atualização nem nada Porque a gente vai ter um mega pack de atualização para o COD MW3 E também para a atualização que a gente vai ter com chegando um novo mapa e novas armas para o Warzone em dezembro Então o meta vai se manter esse aqui por um bom tempo, mas caso atualize eu trago pra vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o meta atual da Siso Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho em todas as notificações Clicar no primeiro link da descrição pra ir pra nossas redes sociais, grupo de WhatsApp, servidor do Discord E também se tornar um membro aí do canal que ajuda a gente demais Antes de iniciar o vídeo, comenta aqui abaixo quantos graus que tá aí na sua cidade Porque aqui rapaziada, tá quintaço, meu Deus do céu Beleza rapaziada, tamo aqui nos armamentos E vamos começar aqui com a Castob 762 e Lynchman Sub A Castob foi nefada, mas ainda continua muito forte no game Pode estar usando tranquilamente Lembrando que a gente tá no grind aí do MW3 Tô de ir lá e poupando as armas e pegando camuflagem Então em breve eu trago um vídeo das armas lá do MW3 pra vocês Vamos lá, começando aqui Carregador de 40 projéteis F-Tech Reaper 5-6 Com este ajuste fino que tá aí na tela pra vocês, tá rapaziada? Próximo aqui é o TLR8, tá? Que é o que você vai estar colocando Com este ajuste fino aí que tá na tela pra vocês O cano é o primeiro, cano cast Com este ajuste fino que tá na sua tela aí, tá? E por último aqui eu tô utilizando a lente SZ Lone Wolf Tá? Mas pode utilizar qualquer uma aí do seu gosto Com este ajuste fino que eu vou mostrar pra vocês no campo de tiro Como vocês podem ver, é uma arma que não tem tanto recoil E que a galera curte demais utilizar Então essa é a melhor classe, as Top 762 Próximo é a Letman Sub Carregador de 40 projéteis Munição ponta oca Com este ajuste fino que tá na tela de vocês L38 Falcon 226, terceiro cano Com este ajuste fino que tá na tela pra vocês O laser alvérico LZ R7MW Com este ajuste fino E por último a coronha FT portátil Com este ajuste fino aqui, rapaziada Essa daí é a classe da MP5 Agora vamos pra tempos Razorback aqui Ela é uma das melhores que tá tendo aí no meta atualmente, tá? Carregador de 60 projéteis Empunhador aqui DM protetora, tá? Que é a que você vai estar colocando Que é a última, com este ajuste fino aqui, ó E mais 21 na estabilidade de mira parado E mais 40 na estabilidade de recuo, tá? Na boca dela você vai estar colocando Extend Portet 290 Com este ajuste fino Caneltech 2L18 Com este ajuste fino E a lente que eu tô utilizando é a mira OPV4 Com este ajuste fino aqui A próxima aqui agora, galera É a barras-pia Melhor SMG da temporada Agora A gente começa com Carregador de 50 projéteis Munição ponta oca Com este ajuste fino aqui Quebra-chamas Espiral V3 Com este ajuste fino O laser VLK LZ R7MW Com este ajuste fino E por último A coronha Bruin Flash Com este ajuste fino aqui Agora aqui, galera Vamos passar pra M13B Beleza? Ela aí que tá Entre meta também Que é uma arma com quase nada De recolho E este aqui É o melhor loadout pra ela Carregador de 60 projéteis Munição alta velocidade Com este ajuste fino aqui Comando pesado Na boca Com este ajuste fino O cano é o Bruin Actlon 14 Com este ajuste fino E por último Aqui eu tô utilizando A lente SZ Lone Wolf Eu utilizo mais ela, rapaziada Por causa desse pontinho azul Que eu tenho nela aqui Beleza? Com este ajuste fino Agora a última arma aqui do meta, galera É a ISO 9mm Que chegou recentemente Tomou né? Mas ainda continua muito forte Tambor de 50 projéteis O cano é o X-Raptor Segundo cano Com este ajuste fino O laser é o VLK-LZ Com este ajuste fino E a coronha é a Demo Fade Tech Com este ajuste fino E por último aqui O cabo A30 Stout Com este ajuste fino aqui Então é isso galera Essas foram as melhores classes Pra você tá utilizando No meta hoje em dia Coloquei nenhuma snipe aqui Porque praticamente Ninguém tá utilizando As snipers desse jogo Já que elas são bem fracas né? Mas é isso aí Essas aqui são os melhores loadouts Para você tá utilizando aí Nessa reta final Do Warzone aí né? Não é que vai sair um Warzone 3 Vai continuar o mesmo Warzone Porém vai ter uma atualização De mapa Movimentação E vai chegar as novas armas A gente não vai ter mais Este ajuste fino Nas armas também Aí no MW2 Então é isso Espero que vocês tenham curtido Não esquece de acompanhar as lives E se puder se torne um membro Ou sub do canal É nóis Falou Fui 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 Obrigado.